Obrigado. 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 ao invés do 6 tantos teus, um homem de uma boca, um homem de novo. Essa boca é uma pessoa, uma pessoa é uma pessoa. Por isso, a casa de um homem de um homem tem um homem de um homem. Uma casa de um homem de um homem é uma pessoa de um homem de novo por causa da boca, um homem de outro homem, e um homem da família, A grande responsabilidade aumenta muito, a evolução aumenta. A questão do povo que osобыти seçim porque é um valor que vocês podem ter botão de velha. Hoje esse é o Open Coast Mining. O povo tem um seguente a gente trabalhando para fazer o uso de carros. Agora vamos nos ajudarMM. Simgarenei samasthanei swayanga E bugun utpati eskoni Vityuttu samasthalei kepi janko ku Lekpote telangane janko ku Vityuttu utpati esk company Leku sarisamayana darala kammo te A sarisamayana darala dvara Genko u Vityuttu utpati eskete Vityuttu vunyogadar la ku Takwa darak ku Vityuttu saraparachi edan kavokasam undi Erozo singarenei Buggu ganulani nirvayishtu undi swayanga Yabaivela mandi utyogula dvara Underminingu opencast miningu Anni rakala naipunyamunna singarenei samasthata Singarenei advariyam lho E buggu tawakalakku palpada kuna E buggu ganinini private vektu lakku tender dvara Yirvayetu samasthara longliz yivadanikki Nirnayandisku nadi Yidhi madati tappu Tham anuyaayilakku Tham anu koolu arukki Yabai vela koatle rūpahailanu Doši petradanikki Yirvayetu samasthara la long term liz yivadanikki Shingarenei samasthanu KCR gharu Than adhikarani viniyoghi nchi Thanayokk avodthiđki Shingarenei nchi longgadisku nchi Is Vodisha la unna naini buggu Ghanini Private vektu lakku yivadanini Nirnayandisku nadi Madati aruopana rastra prabuthu Additional two years And the Motheta Moodu samasthara la Malli randu samasthara la Ithara vati Ithara samasthala la Pani jayetanikki Avakashami vodhju Adhe ai poyinakka Atthani tolikin chalcuna Sandharpa onc Malli randu samasthara la Poiigishtte Atthani poiigin chadaanikki Leda Atthani singarenei CMD ga unchadaanikki Leda Kortu lel kese Ithai rastra prabuthu Ithi corporation Gabati Ithi corporation Rastra prabuthu Parithi lho ne Panjayasthu Gabati Ithu samasthara la Vurakku panjayasthu Adhanakka ingo karendu Samasthara la Atthani kone Saagini chodchani Kortu lel Aphidabit Faiil jeshi Atthani Ithu samasthara la Shingarenei Bokugani Samasthakku Chairman and Managing Director Ithu samasthara la Atthani kone Saagini chavidanga Rastra prabuthu Om cheryal dhese kuna Noodi ke nooru Saatham Ithi rastra Chief Secretary Chief Minister Shingarenei CMD Shrida Mugguru Kooda Balukkoni Shingarenei Samasthalo Velaadi Kortla Roupaayalakku Kumbha Kuananakku Palpadute Central Vizilance Commission Rendu Vandala Kortla Roupaayal Diesel Konugol Vishayam Rendu Vandala Kortla Roupaayal Fraud Shingarenei Central Vizilance Commission Enquiry Card Ritchin CMD Avineet Alanti Vekthi Kendra Praputtho Paridhi Lohguda Meiru Oka IAS Officer Deputation Meida Ithara Samasthal Lala Panjaya Ani 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 Anj Ani Ani An Anir E aí 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 E aí